O que é meu reflexo ali, que benção! Essa câmera tá torta! Calma, o paçoca tá com um negócio... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Então, dessa vez, gente, eu tava assim pensando em uma ideia de vídeo. Mas eu vou sair daqui duas horas, então não dá tempo de fazer o vídeo que eu quero fazer. Mas eu vou fazer ele divididamente. Bom, se vocês não sabem, eu entrei agora pro primeiro ano. Eu vou fazer 15 anos, então eu tô no primeiro ano. E as coisas estão sendo mais difíceis do que eu esperava. E é sério, tá muito difícil. Eu queria gravar um vídeo, meio que de humor, sobre a escola do ensino médio. Mas como exige um pouco mais de dedicação, eu resolvi fazer algumas diquinhas por partes pra ajudar vocês e não só pra tegrar. E é uma coisa que me ajudou muito, então eu vou passar isso pra vocês porque eu achei super legal. Então, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa super, super desorganizada e super, super esquecida. Lição, trabalho, alguma coisa pra eu fazer. Eu sempre esqueço, então eu acabo me embolando toda. E aí deixando a lição acumulada. E como eu não sou organizada, eu pioro tudo. Então, eu trouxe aqui algumas diquinhas que eu comecei a usar esse ano. E estão me ajudando bastante pra você que é desorganizado. E eu escrevi aqui esse tecido pra vocês. E a primeira, gente, ó, isso você pode usar não só na sua escola, mas também em todo o seu meio social, na sua casa, com seus compromissos, com suas coisas, em qualquer lugar. Seu trabalho, se você já trabalha. Ou pra algum hobby que você goste de fazer pra você conseguir se organizar. E a primeira dica é uma agenda. Simplesmente isso, uma agenda. Tenha uma agenda. E o que você faz? Você não simplesmente escreve o que você tem que fazer. Você faz a agenda, escreve tudo o que você tem que fazer. Tipo, por exemplo, na escola, né? A professora falou da lição, você automaticamente vai lá e escreve. E coloca a data que você tem que entregar. Porque assim você vai facilitar pra você. É só você abrir lá, ver a lição que você tem que fazer e o dia. E uma coisa muito legal que eu faço é colocar um quadradinho do lado. Pra quando completar aquilo, pra quando terminar aquela lição, é só fazer um xizinho. E eu sei que eu já fiz, eu fico mais organizada. Eu sei o dia que é pra entregar. Eu sei as páginas do livro, não preciso ficar perguntando pras pessoas, nem no horário, nem nada. Porque tá ali o meu alcance, então fica super mais fácil. A segunda coisa, você colocar no seu quarto. Uma coisa muito bacana, muito legal, que todo mundo ama. Que até eu falei num vídeo bem antigo que eu não usava, agora eu uso muito. Esse é um dos famosos post-its. O post-it é uma coisa que tá no meu quarto. É uma coisa que eu vou ver toda hora, toda vez que eu passar por ele. O que eu faço? Eu anoto as mesmas coisas da agenda ou algum compromisso que tenha fora da escola. Eu coloco tudo lá. Então, toda vez que eu vou entrar no quarto, eu vou ver o que tá no post-it. Se eu não pegar minha agenda, vai estar no post-it assim. Uma coisa que eu vou ver automaticamente. E sempre que eu completo alguma coisa, faço alguma lição, eu tiro o post-it e jogo fora. E aí, sempre eu vou juntando os post-its. Fazendo isso, gente, facilita super. Não precisa ser no seu quarto. Você coloca em algum lugar que você passa sempre. Eu preciso passar... Eu tenho que passar um spray. E às vezes eu esqueço. Então, é só você desenhar um spray no post-it e colocar lá. Ou escrever no banheiro. Porque o banheiro é uma coisa que você vai entrar e vai logo ver. Então, você vai acabar não esquecendo. E pra isso, a gente vai passar pro próximo tópico. O próximo tópico, gente, é deixar as coisas a seu alcance, a sua visão. Porque assim você vai ter uma facilidade melhor pra lembrar. Precisa fazer aquilo. Você vai ver, você vai lembrar. Então, por exemplo. Ai, amanhã eu preciso fazer tal coisa. Se você não colocar aquela tal coisa. Por exemplo, eu preciso tomar o remédio. Em cima de um lugar que você pode ver, por exemplo, sua cômoda. Ou na parte do espelhinho do seu banheiro. Alguma coisa que lembre aquela coisa. Então, gente, colocar as coisas visíveis pra você também facilita muito. Tanto como eu sempre ando com esse colarzinho aqui na escola. Que ele tem a minha chave e o meu pin-try. Eu deixo ele sempre penduradinho lá do banheiro. Porque quando eu acordo, eu lavo o rosto. E aí, ele já tá lá. Eu vejo lá e já pego e já coloco. Eu nunca esqueço. Então, gente, esse é o próximo tópico. Facilite as coisas pra você. Na sua questão, né? Eu sou uma pessoa muito esquecida. Então, eu coloquei meu pin-dry em linha chave no meu pescoço. Porque assim eu nunca esqueço. Faz aquilo pra uma parte de você. Não coloque em bolsa. E essas coisas. Coloque em alguma coisa grande que você vai lembrar sempre. Por exemplo, eu já esqueci o pin-dry na minha escola. Então, se eu tava sem o colar. Se você tiver com o colar, você vai ver. Porque é uma coisa grande. É uma coisa chamativa. Você vai acabar não esquecendo. Mesmo assim, gente. Eu sempre esqueço alguma coisa, tá? Outra coisa que você pode fazer. Que é uma coisa, gente. Que é uma dica muito nada a ver. Mas que funciona muito. Que é fazer as coisas na hora. Como assim? Ah, lembrei que eu tenho que fazer isso. Vai lá e faz. Porque senão você vai esquecer. E às vezes você tá, por exemplo, na sua cama. Metindo no celular. E você lembra na hora. Ah, preciso fazer tal coisa. Aí você nem escreve na agenda. Nem cola o post-it. Então, gente. Vai lá. Que aí você já faz. Já tá com aquilo feito, pronto. E você não acaba esquecendo depois. E não fazendo. Outra coisa, gente. Que eu acho maravilhoso. É pensar em tudo que você vai fazer no dia seguinte antes de dormir. Porque parece uma coisa boba. Mas é verdade. Que tudo que você pensa antes de dormir. Que você lê antes de dormir. E faz alguma coisa antes de dormir. Gruda no seu cérebro. E fica mais fácil pra você lembrar. E a última dica. Faça um horário seu. Então, eu na escola. Eu tenho aqui o horário na agenda. Grudado na parte da agenda. E grudado aqui no meu quadro. Porque aí fica mais fácil pra você se organizar. E saber o que você tem naquele dia. O que você precisa fazer. Às vezes você pode marcar alguma coisa no dia que você já tem outra. Obrigatória. E não conseguindo fazer aquilo. Então, eu sempre tenho meu horário livre. Assim, pra eu ver a hora que eu quiser. Pra eu ver quando tem alguma matéria. Pra ficar mais fácil. Gente, então essas foram algumas dicas de organização. E de lembrete que eu dou pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Compartilhar com seus amigos. Por favor. E se inscreve no canal. Porque a gente tá quase chegando aos 4 mil inscritos. E a nossa meta pra esse ano é 10 mil. Até o final do ano. Então, gente. Foi isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo. Bem-se no seu chefe de vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau.